Você sabia que este livro aqui do Brookhaven pode guardar uma mensagem muito importante, galera? Bom, é exatamente o que nós vamos ver no vídeo de hoje, então assiste ele até o final pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Bom, galera, sem muita enrolação, já vai se inscrevendo aí, já vai deixar o seu like pra dar aquela fortalecida, porque no vídeo de hoje nós vamos ver um dos segredos mais misteriosos aqui do Brookhaven, beleza? Então já deixa o like aí pra dar aquela fortalecida, beleza? Bom, galera, no vídeo de hoje, vamos entrar aqui, ó, tô trancado, tô trancado Mano, agora que eu percebi, velho, eu tô fantasiado de Mr. Brookhaven, velho Eu esqueci de trocar meu avatar, mano, eu tô de Mr. Brookhaven, olha isso, mano Foi pra fazer a thumb do penúltimo vídeo, velho, e eu fiquei de Mr. Brookhaven Bom, deixa eu sair aqui da minha casa, galera, porque eu quero mostrar primeiro uma coisa pra vocês antes de pegar aquele livro ali dentro da minha casa, beleza? Que é o livro de teoria quântica aqui do Brookhaven Muita gente tava perguntando se pra desvendar os mistérios aqui do Brookhaven a gente ia ter que usar alguma coisa relacionada com física quântica Eu acho que não, tá, galera? Muita gente tava preocupada se ia precisar saber alguma coisa de física quântica aí pra resolver os mistérios Eu acho que não, tá, galera? Eu acho que tudo que a gente vai precisar pra resolver os mistérios está aqui dentro do jogo, tá? Algumas dicas podem estar fora do jogo, como foi o caso da estrela Canopus que a gente encontrou Mas eu acho que a gente não vai precisar usar nada de física quântica pra poder achar os segredos aqui do Brookhaven, beleza? Bom, se a gente entrar aqui na cápsula do tempo, galera, do hospital, a gente vai ver uma coisa Essa mensagem aqui em cima, ela sempre muda, beleza? Sempre tem uma mensagem diferente aqui em cima, beleza? Nunca é a mesma mensagem Todo servidor vai mudar e a cada 5 minutos essa mensagem aqui em cima muda, beleza? É importante também a gente ver uma outra coisa aqui, tá? Que é esse quadro aqui, ó Esse quadro aqui, ele tá todo em branco, tá vendo? Presta bastante atenção nesse quadro aqui, porque a gente vai voltar nele daqui a pouco Pra vocês verem um mistério aí que acontece quando a gente pega aquele livro de teoria quântica Então, ó, presta bastante atenção A gente tá aqui nessa cápsula do tempo Ela está desligada, beleza? Tá falando várias coisas aqui, ó Quanto gravity, que é a gravidade de quântica, falhou, beleza? E também esse quadro aqui, ele está em branco e a gente não consegue ver nada, tá? Uma outra coisa aí que também é muito, 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 muito importante, mano De vocês saberem É que quando a gente sai aqui, né, dessa cápsula do tempo O que que acontece? A gente é teleportado para a praia, beleza? Então, lembra dessas três coisinhas aí que eu falei pra vocês Primeiro, das mensagens Segundo, do quadro E terceiro, da onde a gente é teleportado, beleza? Por quê? Porque muitos de vocês, galera, começaram a mandar umas prints aí Aqui pra mim no Discord e no meu Instagram e no Twitter e tudo mais E eu vou mostrar pra vocês que print foi essa que vocês mandaram, beleza? Muita gente tava mandando essa print aqui pra mim Dizendo que esse livro aqui, né, poderia fazer aí e abrir uma passagem secreta, mano Que é essa daqui, né? Vão falar, ah, Google, olha essa print que encontraram Falaram que esse livro aí abre essa tal passagem secreta Então, o que que acontece, galera? Essa print aqui, eu falei, mano, tá muito estranha essa print aqui Deixa eu ver o que que é isso aqui E fui pesquisar pra ver o que que era, tá? Eu encontrei esse vídeo aqui do O1G Que é aquele meu amigo youtuber lá, gringo Que eu falei pra vocês que a gente tá tentando desvendar os casos aí Essa imagem, galera, é uma thumb de um vídeo dele, tá? O que ele explicando, o que é esse livro aqui, mano O que esse livro mais ou menos faz, tá? Só que aqui no vídeo Eu quero explicar pra vocês a teoria que eu montei em cima desse livro aí Beleza? Por que, galera? Aquele livro, ele é um livro de teoria quântica E o que que a gente sabe? Que a gente precisa de coisas de física quântica aí Pra gente conseguir tentar entender o que tá acontecendo aqui no Brookhaven, beleza? Então, o que que acontece? Pra exemplificar direitinho Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui Eu vou tentar abrir minha outra conta Que eu queria mostrar pra vocês em tempo real O que acontece quando a gente pega aquele livro Vamos ver se eu vou conseguir entrar, né, mano? Vamos ver Eu vou entrar com a minha outra conta aqui Vamos ver se eu vou conseguir entrar no mesmo servidor Será que eu vou conseguir entrar? Não, não era nesse servidor, não Não era nesse servidor, não Volta! Não era nesse... Era nesse... Ih, já tá cheio Ixi, o servidor já tá cheio Talvez eu vou ter que trocar de servidor, mano Eu acho que vou ter que trocar de servidor Pera aí, tive uma ideia Eu vou entrar nesse servidor aqui Pra mostrar pra vocês O que que acontece Quando a gente pega aquele negócio lá Deixa eu sair aqui Deixa eu entrar aqui de novo no Brookhaven Vou entrar no mesmo servidor Pra mostrar pra vocês O que que acontece em tempo real Beleza? Acontece duas mudanças Quando a gente pega aquele negócio lá, beleza? Aquele livro O que que acontece? Eu acho que a gente consegue Com esse livro aí, galera Eu acho que a gente ativa alguma coisa É como se a gente estudasse, beleza? A física quântica ali Que tem dentro daquele negócio E a gente conseguisse ativar Aquela cápsula do tempo Dentro do hospital Então eu acho que as respostas Dos nossos enigmas Podem estar aqui Nesse... Nesse livro, beleza? Por quê? Se a gente pega aquele livro E a gente consegue estudar E a gente consegue ativar Essa cápsula aqui do tempo O que que acontece? Eu acho que nesse livro Pode ser que estejam Todas as respostas Dos mistérios Que a gente tá tentando desvendar Aqui no Brookhaven, beleza? Olha só Vou pegar aqui Vou sair daqui Vou pegar uma casa qualquer, beleza? E vou pegar esse livro Ah, inclusive, galera Se vocês tiverem qualquer outra teoria Ou qualquer outra dica Deixa aí nos comentários, beleza? Pra gente ir testando E vendo se a gente consegue Desvendar aí Os mistérios aqui Do Brookhaven, beleza? Bom, o que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai vir aqui, ó Presta bastante atenção, tá? Porque, ó Eu tô com o livro aqui Tá? Na minha frente Eu não peguei ele ainda Nessa outra conta, ó Pode ver que o negócio aqui Não tá ativado, né? Não tem nenhuma mensagem Nesse quadro branco E aqui tá uma mensagem, ó Service Description Você viu que ela trocou, né? Acabou de trocar A cada cinco minutos Essa mensagem troca E aparece um novo código Que a gente ainda não sabe decifrar Só que agora Olha que interessante Se eu ficar nessa posição aqui, ó Vou mostrar Pra ver se a gente consegue ver Os dois ao mesmo tempo Eu vou fazer o seguinte Eu vou diminuir a minha tela aqui Beleza? Vou diminuir essa tela aqui E vou diminuir essa outra tela aqui também Porque olha só que interessante, galera Vou ficar olhando pros dois aqui, ó Pra gente conseguir ver Os dois ao mesmo tempo A gente vai ver A mensagem aparecer aqui nesse quadro Aqui embaixo Beleza? E a gente vai ver Essa mensagem aqui em cima Mudando ao mesmo tempo Olha só Se eu vier aqui Com a minha outra conta Beleza? Eu tô com a minha outra conta aqui E pegar esse livro Olha só que interessante Ao mesmo tempo que eu pegar Presta atenção Nessa outra tela aqui Onde o iBugolzinho tá parado Olha só Vou pegar Três, dois, um E olha lá Ativou ali, beleza? Só que aqui a gente não conseguiu ver a imagem, né? Vocês viram que assim que eu peguei o livro Essa mensagem aqui mudou pra sala ativada Ou seja O livro ativa essa sala aqui, beleza? E o que que acontece? Aparece aqui a mensagem Que é Encontre no pé de uma colina A sujeira que uma vez foi preenchida Ou enterrada Alguma coisa assim E a gente já viu, né? Essa frase aqui várias vezes, né? A foto do policial e tudo mais Como se fosse uma mensagem do policial aí Dizendo que Pra gente procurar alguma coisa Alguma sujeira que foi enterrada Alguma sujeira que foi escondida, né? E a gente sabe que essa mensagem Tá querendo dizer Sobre a agência Que tá escondida lá Perto do posto, beleza? Debaixo da colina No pé da colina, beleza? Porém Uma coisa que a gente ainda não sabe, galera É o que que essa sala aqui vai fazer, beleza? A gente sabe que o livro Ele tá escondendo uma mensagem secreta Esse livro aqui Ele tá escondendo alguma coisa Quando a gente pega ele A gente ativa a sala, beleza? E uma curiosidade também Que é muito legal mostrar pra vocês É que não é simplesmente ativar essa sala A gente também ativa Uma coisa dentro da sala Da agência, mano Exatamente isso, galera Se a gente pegar aqui, ó Deixa eu pegar aqui a minha bugadinha Inclusive, meus amigos Inclusive, se você é um bugadinho de verdade Você já sabe o que tem que fazer Quando a gente pega a bugadinha, né, mano? Já deixa o like aí Se inscreve Ativa as notificações Se você não perdeu os vídeos Tem as lives E é claro Comenta a hashtag bugadinha Pra eu dar coraçãozinho Nos comentários de vocês, beleza? Ah, lembrando mais uma coisa também Se vocês forem comprar robôs ou premium Não esquece de utilizar o meu código de apoiador AIBUGO, beleza? Porque assim você vai me ajudar Bastantão, ok? Bom, galera Se a gente ativa aquele livro lá Olha só Ué 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 Ah, não Não é o livro que ativa isso daqui Agora faz sentido Eu jurava que era o livro que ativava esse Esse daqui é o cinema É verdade O livro não ativa nada com a agência Então o livro não tem nada a ver com a agência Galera, tá entendendo que O cinema tem alguma coisa a ver com a agência Ou seja A agência sabe do filme Se a gente ativar aqui O negócio número 4 A gente vai lá na casa abandonada E na casa abandonada A gente consegue pegar o código do cinema Isso a gente vai ativar o cinema E a gente vai saber Que o cinema tá ativo dentro da agência Ou seja A agência sabe Que existe o filme secreto Mas ela não sabe Que existe a cápsula, velho Olha isso A agência não sabia da cápsula E só a gente sabe Mano E isso daí Já é uma parte do mistério Que a gente tá tentando desvendar Ó 70900 70900 Se a gente voltar pro cinema E colocar isso lá Provavelmente a luz verde vai acender Mano Eu vou fazer isso com as duas contas Pra gente ver Se é o cinema mesmo Que acende aquela luz Porque se for isso O livro tá guardando Os segredos da cápsula E a agência tá guardando Os segredos da Canopus Que é a estrela Brilhante Que a gente já encontrou aqui Ó Eu não vou colocar ainda aqui Ó Vou ficar de boa aqui Vou vir na minha outra conta agora Deixa eu dar um reset aqui Pra gente ver Se realmente É o botão verde Acende com o cinema Mano Vamos ver Vamos ver Deixa eu pegar a bugadinha aqui rapidão Ela aqui já tá na velocidade máxima Vai, vai, vai Corre bugadinha Corre bugadinha Corre bugadinha Corre bugadinha Tá lerda demais Essa bugadinha Tá lerda demais Mano Agora tá começando A fazer sentido Galera Vocês estão entendendo Mano Vocês estão entendendo Que a gente Acabou de descobrir Mano A agência Não sabe Sobre A cápsula do tempo Mano Olha aqui ó Vamos ver Eu vou ativar lá Ó Se eu ativar aqui Ó Essa 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 coisa aqui ó Esse botãozinho verde Vai ativar Assim que eu colocar o código aqui 79 Não 70900 Né 709 Era isso Não lembro agora Eu deveria até anotar em algum lugar o código Mas beleza Ó Vamos ver Se eu apertar aqui E ativar ali A gente sabe que a agência já sabe desse código Ah lá Acabei de clicar E olha lá Ativou o botão verde galera Ou seja A agência Tá espionando até o cinema Velho Então eles estão de olho em tudo Tem mais nove coisas aqui que eles estão de olho né Porque ó Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Tem nove Tem nove botões vermelhos Não sei se é nove filmes Será que vai ser nove filmes Pra gente poder assistir no cinema Pode ser também Pode ser isso Nove filmes Pra gente poder assistir no cinema Ou pode ser simplesmente Nove segredos Que a gente ainda tem que descobrir Mas uma coisa que a gente sabe É que aquele livro verde Tá escondendo Algum segredo Da Da cápsula do tempo E a agência Tá escondendo Dez segredos Aí um a gente já descobriu Que é o filme Mas ainda tem mais nove segredos Pra gente descobrir O que que eles estão escondendo Aqui da gente galera E a gente tem que descobrir Esses nove segredos Então se vocês souberem Qualquer dica Qualquer teoria que vocês tenham Galera Deixa aí nos comentários Pra eu poder gravar um vídeo Lendo as teorias Aí Ou dicas Que vocês tem aqui Do Brookhaven Beleza? Bom Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Se vocês assistiram até aqui E já deixaram seu like Aqui do lado Tá aparecendo mais dois vídeos de Roblox Vai lá Acho que eles são bem legais Beleza? É isso galera Muito obrigado Um beijo E tchau Falou!